Veja, velho, num campeonato, velho, no melhor campeonato da vida dele. E é esse, é esse, vai dar tudo certo. Mano, eu vejo a galera empurrando e batendo uma energia gostosa nos times BR muito fácil, velho. Mano, vai ser a primeira vez que a gente vai botar ainda, velho, público e tumulto em todas as fases, velho. O brasileiro gosta desse tumulto, gosta dessa magia, velho. Isso aqui vai acontecer, mano. É duro, mas assim, ó, vou jogar aqui no TS, não vou dar nomes, mas vou dar clipes. Aparentemente aí tem VAR, velho. Ah, deixa eu ver aqui. Convido vocês a ver na live aí o que que... VVV, você que você boleiro nato, não vai acreditar no Noviseta, velho. É Libertadores Style? E você vê o jeito com que ele clica e sai, como se nada tivesse acontecido. Clicada safada, né? É o fake do fake, eu falo dele lá. Vivi, eu tava na sua live. Você já sacou, tipo, roubando aquela goza, hein, velho? Lamentável, velho. Mano, sério, o cara mudar o 3-0, o cara mudar o 3-0 é... Eu achei NA, velho. Se o cara mudar um de baixo, pelo menos é uma roubada lúcida, velho. Uma mudada lúcida, velho. Mudar o 3-0, velho, se não for a 9z, não vai ser a Malto também, velho. Se você botasse essa Malto lá embaixo, aí, mano, seria um... Então, então é, é a galera pra você ver, velho. E aí ele esconde, né? É nós escondidos, ele clica e tira, deve ter. Debaixo dos panos, né? Eu vi, vi, velho. A gente editava. Tá metábil. Mas é isso, velho. No final, cada um clica por si. Eu tô clicado, tuitado, tranquilo, velho. Ah, eu tô tranquilo. Quem não tá, não sei. Porém, eu vou... Ó, o chat, ele não perdoa. O Apoka vai ficar maluco, velho. Mas olha aí, ó. Tem outro VAR aí rolando, velho. Ah, do Limas agora? Não, velho. Eu tô fazendo suposições. Olha, o Limas totalmente alienado, velho. Olha o que o Limas tá escolhendo. Eu acho que ele tinha que deixar, tinha que deixar esse daí. Mano, esse Game of Legends 03, eu queria que ele deixasse, velho. Não existe esse Game of Legends 03, Liminha. É suposição só, pô. Não, Liminha, você tá ousadinho, viu, velho? Existe... Ó, Liminha, no mundo desse Game of Legends 03, eu tô tirando o chapéu. Porque eu tô avisando, esse time não passa, esse time é farsa.